O homem chegou ao Rio de Janeiro, torcedor. A primeira coisa que eu deveria falar é jamais subestimem a torcida que deu tudo ao seu clube. Disseram que a expectativa era por 200 pessoas no Galeão pra receber o Paillé. Mas eu acho que esqueceram o poder que essa Cruz de Malta aqui tem. 5 mil apaixonados pelo Vasco foram até o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro recepcionar o novo maestro e candidato a ídolo do clube. Uma das maiores recepções da história do futebol brasileiro. E detalhe, tudo isso às 5 horas da manhã. Confere aí as imagens da festa. O que é o Carreira? O que é o Carreira?